que é, nós estamos quase no ano 2022 e o Jesus ainda está em 2004. O Jesus ainda está em 2004. Eu olho para ele, com a minha idade já extensa, e vejo o José Mourinho na comunicação. Atenção, não vem mais nada, mas a comunicação dele é baseada ainda de como o José Mourinho limpou tudo o que havia, menos aquela taça de Portugal, no nosso país. E portanto, já não estamos aí. Eu penso que alguém tem que dizer que tudo o que ele diz hoje chega aos jogadores de uma maneira que ele não tem noção, que se ele critica um dos jogadores ou se diz que não jogam, pronto, aquelas coisas que ele diz, os jogadores vão ter na conta do Instagram 50 macacos a chamar-lhes filhos da não sei o quê. Antes era alguém aberrado do Serenel, eles nem percebiam bem, não sei o quê. Mas hoje em dia, um treinador realmente tem que ser o melhor amigo desta malta. Não há outra forma. E não é o melhor amigo de, ah, está bem, está bom, não fizeste bem. Não, é aquele melhor amigo que puxa por ti, que te diz as verdades quando tu precisas, mas que está lá ao teu lado sempre quando tu precisas. Não tem, hoje em dia, são exceções dos treinadores que são definidos pela sua capacidade tática. São só isso, são exceções. Eu olho para um clope, eu olho para, sei lá, vários treinadores. E o Ruben Amorim, obviamente, estava a me esquecer desse rapaz. E eles, sobretudo, são os líderes daquele balneário, mas não são ditadores. Jesus ainda não percebeu isso, portanto, ele nunca vai conseguir formar, ainda por cima num clube como o Benfica, com tanta imprensa, com tanta coisa que sai, ele não vai conseguir ter este género de liderança. E ele não sabe outra.